Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Cinema em Movimento. Eu sou o Pablo Rodrigues e hoje vamos prosseguir com o nosso especial Oscar 2016, trazendo a crítica de mais um dos indicados ao Oscar de melhor filme. Hoje é a vez de Carol. Segue a vinheta! Carol. A trama do filme se passa na década de 50 e conta a história de uma vendedora de uma loja de departamentos que termina se apaixonando e se relacionando com uma mulher chamada Carol, uma mulher casada. A direção do filme é do Todd Hayes, que aqui faz um trabalho sensacional. Ele pega esse tema de uma relação homoafetiva e trabalha ele da forma como esse tema sempre deveria ter sido trabalhado no cinema, com naturalidade. E isso é muito bacana no filme. Ele aborda a questão de forma muito natural. O romance entre as duas é mostrado de forma muito delicada, muito sensível. Toda a primeira metade do filme, onde essa relação entre os protagonistas é trabalhada, é desenvolvida, é tudo feito de forma tão cuidadosa, aos poucos. O filme, inclusive, tem um ritmo um pouco lento, mas propositalmente, não é uma questão de falha do filme, é justamente para a gente ir acompanhando isso de forma mais gradual. E o filme vai desenvolvendo muito bem o início da relação entre elas, que quando chega na primeira cena, onde as duas se entregam ao sentimento, a gente acaba comprando toda a emoção envolvida naquela cena, por todo o cuidado que o roteiro e que o diretor teve de trabalhar isso tão bem e tão delicadamente até aquele momento. A crítica social está no filme, mas ela não é o foco da narrativa. Até porque não é à toa que o filme coloca a história se passando na década de 50, que foi uma época super conservadora, super moralista, como consequência da relação da Carol, que é casada com a personagem da Runei Mara. Isso acaba afetando ela na relação com o marido. A guarda da filha dela acaba sendo ameaçada por conta do seu comportamento imoral. Os advogados do marido dela utilizam uma cláusula de imoralidade. E o filme retrata toda a opressão que as personagens passam com relação aos seus sentimentos, que são contrários ao que a sociedade espera. O filme retrata isso através da sua parte técnica. A fotografia do filme, ela utiliza cores mais frias, puxando para um verde musgo, um amarelo mais morto. As únicas cores mais vivas que a gente vê no filme são no figurino das personagens, quando a gente vê um vermelho na roupa delas, simbolizando a paixão que elas estão sentindo. Inclusive o trabalho de figurino no filme é excelente. As cores do figurino e o tipo de roupa, eles refletem o emocional das personagens. A fotografia do filme também utiliza enquadramentos que colocam as personagens sempre enquadradas em locais que fecham elas, enquadram elas por trás de janelas, por trás de portas, como se elas estivessem presas, ressaltando o fato de elas não poderem viver a liberdade dos seus desejos, das suas paixões. Mas não há como falar de Carol sem falar do seu elenco. Cate Blanchett e Runei Mara formam um dos melhores casais do ano. Cate Blanchett, como sempre, está espetacular. Ela é uma das melhores atrizes da atualidade. Para mim ela é a Meryl Streep da atualidade. E ela traz uma personagem forte, cheia de nuances, complexa. Você percebe quanto é a opressão que ela sofre por conta do marido, com a questão da filha, o quanto isso afeta ela. Mais do que merecido a indicação nossa. O Kylo Chandler também está no filme. Ele está bem. Ele não tem muito o que fazer com o seu personagem, mas o pouco que ele consegue, ele está bem. Mas eu preciso destacar a atuação da Runei Mara. O que é isso, meu amigo? Ela está simplesmente perfeita no seu papel. Ela consegue compor a sua personagem de uma forma tão perfeita, com cheia de nuances. É uma personagem que é muito introspectiva. Ela é repleta de sonhos. Ela quer uma vida diferente. Você percebe que ela não se enquadra naquela sociedade onde ela está, naquele tipo de comportamento que esperam dela. E ela demonstra isso de uma forma tão singela, porque ela é uma personagem muito introspectiva. Ela fala pouco e ela consegue transmitir tudo isso com pequenos gestos, detalhes, com uma expressão corporal, no olhar. Ela fala com o olhar. Impressionante. E o mais impressionante ainda é que a personagem dela é uma protagonista do filme também, assim como a Carol. Até mais. Mas ela foi indicada como a melhor atriz coadjuvante. Vai entender o Oscar, né? Mas uma coisa que me chama a atenção em Carol é que, ainda que a crítica social com relação ao preconceito da sociedade com relação aos relacionamentos homoafetivos esteja em segundo plano no filme, porém, a gente consegue fazer um paralelo muito interessante com a nossa realidade atual. O filme se passa na década de 50. A gente sabe que, ainda que seja uma ficção, mas era daquilo para pior. E realmente existia cláusulas de imoralidade, o comportamento homossexual era tido como algo imoral, era previsto em lei a punição para o comportamento homoafetivo. Mas aí eu me pergunto, por acaso é diferente hoje? A homossexualidade só não é proibida por lei. Porém, a gente está vivendo um retrocesso tão grande no nosso país atualmente que as concepções moralistas preconceituosas estão cada vez mais fortes, ganhando cada vez mais força, principalmente no âmbito político. Daqui a pouco nós vamos retroceder e fazer como um filme. Vamos criar leis para proibir as pessoas de viverem a sua sexualidade, de viverem a sua afetividade. Enfim, Carol é um filme delicado, sensível, que mostra uma história de amor de forma muito bonita e com uma beleza que só o cinema pode trazer. Além de nos mostrar que para o amor não há concessões. Amor não olha classe, idade ou sexo. Amor é amor e ponto final. Nota 9. E é isso aí, galera! Esse foi mais um vídeo do Cinema em Movimento. Se você gostou, não esquece, dá aquela curtidinha aqui embaixo, que isso ajuda muito o canal a crescer, beleza? Compartilha aí para todo mundo e assina o canal para ficar por dentro das novidades. Deixe seus comentários aqui embaixo, suas críticas, suas sugestões. Me diga se você concorda, se você discorda dessa crítica, o que você achou do filme. Um abraço e até a próxima com mais um Cinema em Movimento.